Um Kappa. Depois de tantos anos, finalmente somos um Kappa. Olá Kurnos e Kurnas, espero que esteja tudo bem como vocês. Aqui é o Pocky e estou aqui a fazer este vídeo para vos agradecer. Finalmente chegámos à marca de 1000 inscritos. Eu realmente não estava à espera que nós conseguimos esta conquista este ano. Já não fazia vídeos neste canal há bastante tempo e foi basicamente uma volta bem repentina, digamos assim. Eu estava a jogar com uns dos meus amigos, tinha feito já vários clipes. Na altura eu estava a fazer vídeos de Valorant, quando eu voltei com este canal. Tinha vários clipes guardados e decidi postar apenas pelo fã mesmo, só para ficar uma memória registrada de eu a jogar com eles. Depois à medida que o tempo foi passando eu pensei, ok posso tentar voltar com alguma coisa que eu goste. Uma das minhas primeiras ideias era fazer vídeos de Valorant, só que depois essa ideia foi meio que descartada. Eu continuei a publicar os clipes, mas nunca fiz assim nada demais com Valorant. Depois fui postando outros tipos de vídeos com jogos diferentes como Fortnite, Minecraft, Roblox, Fall Guys, entre outros. Depois eu decidi voltar com jogos de terror, porque é uma coisa que eu sempre gostei bastante, eu sempre gostei bastante de coisas de terror no geral. E meio que o que me abriu brecha a gostar de coisas de terror foi mesmo um Five Nights at Freddy's. Porque antes disso, antes de eu conhecer esse jogo, eu não gostava nada de coisas de terror, eu tinha muito medo, eu cagava-me todo. Foi meio que esse jogo que me ajudou a superar vários meses que eu tinha na altura. Porque eu só de ficar no escuro já ficava todo cagado. Assim, eu era esse tipo de pessoa. E pronto, foi sempre algo que eu gostei, então decidi voltar mesmo com esse tipo de jogos. E que é uma coisa que também dá para desenviar um bocado a cabeça. Porque eu sou uma pessoa que gosta bastante de estar e editar vídeos. Há muitas pessoas que se stressam com isso. Eu meio que uso o editar vídeos como uma espécie de terapia, digamos assim. Eu sei que é um bocado estranho, só que é a minha maneira de ser basicamente. Não que eu já não tenha desesperado alguma vez com a edição de vídeos. Já aconteceu. Mas geralmente não é o caso. Olhem, se vocês tiveram, eu vi muito ruído de fundo. A minha ventoinha que ela está mesmo aqui ao lado. Porque está um calor desgramado. Na verdade aqui neste quarto está sempre um calor. Não sei porquê, mas pronto. Bem, para quem não sabe, eu já tenho este canal desde 2017, quando ele surgiu. Só que eu já sou uma pessoa que já estava há bastante tempo no YouTube. Eu já vi praticamente tudo no YouTube. Já estou na plataforma desde 2010, por aí 2009. Foi mais ou menos quando eu comecei a ver YouTube. Eu era uma criança basicamente, só que eu já vi YouTube. Uma coisa interessante que eu tenho para dizer é que eu queria este canal. Eu tinha apenas 14 anos. O que é bem engraçado agora pensar num bocado. Porque já estamos em 2023 e eu já tenho quase 20 anos de idade. Já estou a ficar vendo basicamente. Mas pronto, voltando ao assunto que estava a dizer. Eu já estou no YouTube há um bom tempo. Eu sempre admirei bastante os criatores de conteúdo da plataforma. E desde pequeno meio que sonhava em tornar-me um YouTuber, digamos assim. Nunca foi o meu objetivo principal. Porque o meu objetivo era mesmo especializar-me em áreas da multimédia. Eu sempre gostei bastante da cena de edição de imagem, edição de vídeo, edição de áudio. Já é uma coisa que já vem há bastante tempo. Desde os meus 13, 12 anos de idade. Pronto, também tem a parte da fotografia, das filmagens. Também sempre gostei bastante disso. E pronto, agora em 2023 estamos aqui com o meu regresso ao canal. Pretendo fazer vídeos regularmente sem parar. Pode haver algum momento em algum mês que eu não tenho disponibilidade. Estar sempre a gravar e a fazer vídeos todos os dias. Editar vídeos no caso. Mas pronto, já meti na minha cabeça que eu não quero parar com isto. Caso eu pare, é mesmo por ter acontecido alguma coisa. Alguma coisa pessoal. Ou mesmo ter arranjado um emprego que seja o tempo inteiro. Que seja mais complicado de sair. Mas acho que esse não vai ser o caso, por enquanto. Mas pronto, eu lá já estou a divulgar bastante com este vídeo. Eu apenas queria mesmo agradecer-vos do fundo do coração. Sei que mil inscritos não é uma coisa assim do outro mundo. Só que para mim é uma coisa bastante especial. É um grande objetivo. Para mim que eu já estou na puta forma há muito tempo. E nunca ultrapassei os 700 inscritos. Sempre estive nessa marca. Enfim, vou acabar o vídeo por aqui. Mais uma vez, obrigado por todo o público que eu recebi. E já sabem, inscrevam-se. Partilhem com os vossos amigos e família. Para nós chegámos mais além. Já que agora a minha marca é chegar aos 2 mil inscritos. Eu sei que com trabalho, esforço e terminação. Eu irei chegar lá. De certeza. Mas pronto, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. E tchau.